Olá, eu sou Sheila Simões, estamos em mais um Debatendo Joana de Ângeles. Hoje vamos pensar a respeito do nosso querido ego. O ego é aquela parte da psique que tanto nós queremos proteger, que tanto nós estamos falando dele o tempo todo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo fala-se que o maior mal da nossa atualidade é o egoísmo. Sempre foi, na verdade, porque o ego está no centro da nossa consciência. Ele está dirigindo aquilo que nós vamos realizar e precisamos realizar na vida. Portanto, aquilo que nós estamos nos relacionando faz parte da nossa possibilidade do ego agir. Se não fosse o ego, nós não iríamos conseguir estar aqui falando, por exemplo, com vocês. O ego me possibilita essa disposição. Mas o que eu quero trazer é a visão de Joana de Ângeles a respeito do ego, que exige aplauso. É como se fosse, ela diz, uma sede da água do mar, que por mais que nós bebêssemos, não iríamos nos saciar. Então, ela chama atenção para isso, ela diz, escuta, presta atenção a esse ego, quando ele está excessivamente ligado às relações, ao materialismo, ao consumismo, a essa exposição exagerada que nós estamos acompanhando atualmente, em função, é claro, do grande boom digital que nós vivemos. Tudo bem, nós temos também que usar as ferramentas necessárias para o momento, mas o que ela alerta é para o excesso. Como tudo, quando nós passamos da medida, nós caímos num estado de falta de conexão. Então, ela diz que a falta de conexão do ego com o self é que causa essa passagem da medida. Afinal de contas, o ego sente que é o dominador da situação, ele se sente realmente como um reizinho. E esse reizinho, quando se coloca na vida, sem olhar para o que ele tem ao redor dele, para as pessoas que estão carecendo da sua atenção, muitas vezes, ele fica até muito preso. A aparência que tem é que ele está vivendo num oásis, mas na verdade ele está aprisionado ou ele está isolado. Me ocorreu a imagem do náufrago, aquele filme em que o Tom Hanks, ele fica preso numa ilha. Ele naufraga, fica preso numa ilha e ali ele vai encontrando formas de lidar com a solidão, com o fato de ele não ter condições de falar com ninguém. Ele está ali, ele e uma bola. E ele traz para aquela bola, o Wilson, o senhor Wilson, ele traz para aquela bola a personificação do outro, das pessoas que ele estava necessitando se relacionar e não tinha como. Então, vejam que quando a gente faz esse isolamento por escolha, olha o paradoxo. Se nós estivéssemos numa condição de isolamento obrigatório, como no filme, o que nós iríamos fazer? Será que nós teríamos a criatividade do Tom Hanks, eu não me lembro o nome dele, no filme, para realmente conseguir continuar se relacionando? Então, o ego, ele sente essa necessidade de relacionamentos, tá? Ele deve se relacionar com o que está fora dele, mas o que é fundamental no processo de autoconhecimento e aquilo que nós estamos buscando, aqui nesse programa e em outros programas e estudo de Joana de Ângeles, é o encontro com o self, é o encontro para dentro, onde nós vamos buscar o autoconhecimento de nossos espaços escondidos, nossos espaços negligenciados, que é a nossa sombra. Então, vamos olhar para aquilo que nós ainda não conhecemos em nós, mas vamos continuar nos relacionando com tudo que está buscando a nossa atenção, que está carecendo da nossa atenção. Sem dúvida, essa forma que nós nos relacionamos atualmente, ela nos dá uma ideia de que estamos em contato com as pessoas, mas de fato, o contato, ele deve acontecer realmente no presencial, ele deve acontecer no tete a tete, ou pelo menos uma ligação, uma ligação de vídeo, a gente precisa dessa conexão, sabe? Porque eu estou aqui falando com vocês, vocês podem me ouvir ou não, e se eu estou numa ligação com vocês, se eu estou num momento em que eu falo e você responde, que é o princípio da comunicação de fato, eu estou realmente me comunicando e me relacionando de fato com vocês. Então, olha que interessante a minha provocação de hoje, a respeito desse ego, que ao mesmo tempo que exige aplauso, ele também acaba ficando isolado de si mesmo, ou seja, do self, do si mesmo, e também isolado dos outros, como se numa ilha deserta em que só ele está presente, não é verdade? Então, vamos prestar atenção, gente, naquilo que nós estamos trazendo de realização para as nossas experiências, aquilo que nós buscamos ter como objetivo, Joana de Ângeles fala que é tão importante o objetivo, buscarmos encontrar no livro Amor, Embatível Amor, no capítulo 5, dê uma olhada ali nos itens que trazem o vazio existencial, a necessidade do objetivo e principalmente todas as dificuldades que nós vamos encontrar no sofrimento. Todos nós passamos por sofrimentos, mas eles têm um significado. Se nós encontrarmos o significado dos sofrimentos, inclusive quando estamos nesses momentos, nós vamos conseguir fazer esta conexão com o self. porque daí nós temos a mensagem do self sendo apresentada no sofrimento e era o que provavelmente o ego precisava para se dar conta de que ele não está sozinho, de que não estamos de forma nenhuma isolados, estamos sim nos relacionando o tempo todo. E na relação com o outro, nós sentimos, nós temos a possibilidade de perceber aquilo que não estávamos enxergando, aquilo que não tínhamos ainda nos dado conta, que é a nossa realidade íntima. Então, meus queridos, minhas queridas, eu espero que vocês possam realmente refletir onde está o seu ego? Será que está naquela ilha deserta ali? Ou será que nós estamos conseguindo compartilhar nossas experiências? Compartilhar, né? Contar para alguém, ouvir a experiência de alguém. Será que nós estamos conseguindo? É a nossa reflexão deste debatendo. Se vocês gostaram, deixem um like para fortalecer o canal e estejam conosco sempre aqui às terças-feiras. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho